Vai passando devagar, devagarinho Vai passando devagar, devagarinho Assim, vai passando devagar, devagarinho Vai passando devagar, devagarinho Bora sem vergonha Bora, meu patrão Eita, porra O bicho pega aqui, nega Vamos lá Aceito tudo de você O giro de mim só pra te dar prazer Toco meu jogo por novela O futebol com cem mil roças amarelas Perco a cabeça, sempre eu esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro você me reclama Meu cheiro de mim Que só Meu sentimento nasce em grá Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Tira 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 Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Se embora, galera Desce meu bloco e deixe a galera estourar Vamos, se embora Aceito tudo de você Digo de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela E o futebol por cem mil rosas amarelas Perco a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E o banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino E só te amo Meu sentimento não se engana Você não pode saber Eu sou nada sem você E se você Prepara, se joga, se joga, se joga Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar